Amigas, o casal Brumar roubou a cena nesta sexta. Gente, Bruna Marquezine chega na casa de Neymar com irmã e aumenta burburinho de casório? Pois é, gente, e pra não perder nenhum detalhe, já pega a pipoca e vem comigo entender esse capítulo da novela Brumar que só tá começando. Mas antes, já senta o dedo no like, inscreva-se e ativa o sino pra ficar ligadinho aqui comigo em tudo que ronda o mundo dos famosos. Meus amores, protagonistas de diversos rumores que envolveram até uma suposta traição. Bruna Marquezine e João Guilherme nunca confirmaram se tem um relacionamento ou apenas amizade. Mas ao que parece, a intimidade do casal já foi revelada para os amigos mais próximos. Segundo o colunista Matheus Baldigente do portal Glow News, a atriz que tem se destacado em seus últimos looks para eventos, não esconde nos bastidores. Em especial para amigos íntimos, gostar muito de sua química com João Guilherme, com quem foi vista em um evento de luxo prestigiando Sasha na última semana. Ao que parece pessoal, inclusive Bruna Marquezine chegou a elogiar o desempenho de João Guilherme em seus momentos entre quatro paredes. A relação com o filho de Leonardo Amores ainda sem rótulos também impressiona a atriz, que tem gostado de algumas atitudes e comportamentos do seu afer no dia a dia. Embora também esteja envolvida em rumores de afer com outras estrelas, como o astro Bad Bunny, Bruna Marquezine evita comentar sua vida pessoal publicamente. Enquanto isso, gente, a carreira profissional vai de vento em popa, impulsionada pelo filme Besouro Azul, que abriu diversas portas em eventos internacionais. Pois é, meus amores, Marquezine teria elogiado o desempenho de João Guilherme para amigos, diz colunista. O que vocês acharam? Já deixa aqui nos comentários sua opinião. E agora a gente aperta o cinto que vamos embarcar nesse babado que tá rondando o mundo do casal Brumar. Amigas, Bruna Marquezine chega na casa de Neymar com irmã e aumenta burburinho de casório. Gente, é isso que tá viralizando na mídia. Internautas comentaram que Marquezine foi na casa do Neymar. Será que esse capítulo da novela Brumar só está começando? Deixe nos comentários sua opinião sobre todo esse babado que é muito importante pra nós. Até agora Neymar e Marquezine não confirmaram esses boatos. Mas já inscreva-se no nosso canal que vamos trazer tudo em primeira mão pra vocês e desvendar todos os babados do casal Brumar.